Fala de suas guias aqui, sejam muito bem-vindos, gente, a mais um Naruto Stormy Adam Enquanto meu bitrate vai embora, eu peço aqui, vou deixar o like e vocês ganham um abraço E eu puxo o que eu mando a major junto Acabou o negócio da abraço, né, família? O tristeza de... Acabou, acabou A Adam atualizou o abraço se for É verdade, não tem o negócio da abraço aqui, véi No último episódio fizemos o Zono, ô, 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 ô Completo o meu Fizemos do Krakashi Fizemos do Sasuke Do Madara e do Shisui Shisui E aí a gente não morre com tapa, mas pode morrer antes, ó Mas morre Mas morre, palhaço, deixa de ser sensação Mas, gente, olha só, hoje a gente vai tentar Enfrentar um Otsutsuki Porque eu preciso da ajuda de vocês, gente Eu quero saber como é que a gente consegue Chakra Otsutsuki, entendeu? Porque a gente quer fazer Renegar, Dourado Tem um monte de coisa Tudo a gente precisa de Chakra Otsutsuki Aí, então, a gente vai ser Da ajuda de vocês, comenta aí pra mim Como que faz pra gente conseguir, entendeu? Deixa eu jogar isso aqui fora Vamos descer lá embaixo, família Porque hoje eu vou fazer um pouquinho de missão E ver se vem um Otsutsutsuki O que você tá rachando aí, Pedro? Eu acertei uma razão na aléia Eu acertei uma razão na aléia E o aléia que foi embora O Pedro tava freando o carro ali Não tava entendendo, hein? Que dança aí, menino? Tô lá fora já Nossa, você some Aí eu vou lutar aqui O Susan nem consegue acompanhar os pezinhos dele Aí, tadinho Aí, ó Não queria vir pra cá Porque puxava menos Deu missões M17 Que... Eita, bexiga Miranha Menino Menino é forte, hein? Pedro tem uma razenha nele Você me destrói lá pra trás? Usou uma razenha, menino Por que ele tá fora da vila? Bate com a razenha, cara Aí, ó Nossa, você é fraca, hein, menino? Ah, é? E aí? Voltou? Ok, fizemos a missão Eu não sei se vai liber... Antes Aí, ó Start Raleções M28 Gente Corcunda de Notre Dame Ah, é a menina da... Ah, é o que tem dois rossos Ah, aquela do... Ah, nossa O de baixo é de Corcunda de Notre Dame, né, menino? Deixa eu ajudar, vai Caralho, pera É o sacão Ô, menino Deu dano, hein? Menino O raiz de Shuriken Tá muito dano, cara Tá muito dano, véi Ok, sai da minha frente Ah, eu queria pegar Não foi pegar o raiz de Shuriken Eu quero evoluir Eu também quero Faz spin Você pode conseguir Eu e o coisa conseguiu Com spin Olha Não, eu spin de ar eu tenho Eu peguei Mano Mano É muito OP, cara Eu nem fiz Nem testei que eu bijou dama, né? Menino, não morreu, não Ah, tá viva ainda Tá viva ainda Bate aqui, ó Pobre chato Tô pegando um monte de tijolo aqui, seu Tijolo? Nem tem tijolo aqui, doido Terra Vai, menino Tijolo e terra Tá uma lacuna no meio, né? Eu sei se vai Eita, o que me mandou Ah, do... Ah, ele é o Tzuik Ele é o Tzuik Dropa aí É verdade Nossa, gente Que bocada A biju dama Vai Agora vou Olha o Razen Mano Vai, vai, vai Foi Ah, o Saski Esse aqui é o Saski O que ele já apareceu? Ah, esse é do Alec Bocada Eu vou te dar, não Não é meu, não Não, menino É cedo Eu tava matando o Sasquinho Eu, o Sasquinho, dessa missão Não, mano Vou te puxar aqui Não, mata Me dá TP, hein Aqui Deixa eu colocar isso Ele é dessa missão, Gui Tem que matar ele Ah, ele é depois desse? Por que? Não faz sentido O Saski, três vezes já, Gui Assim, isso Eu não percebo Menino, mas... Já é a terceira vez que ele aparece assim Gente Eita O que eu tô aqui? Menino, o Saski é forte Já vi, é não Olha que eu tô Tá quase um shuriken Não dá tanto dano, velho Ele é forte Já O que é? 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 Um baguete aqui Vem cá rapidinho Na frente do baguio do Hokage Me deu Ai, me deu Me deu a marca Maldição Bocado Gente do céu Ai, quero Me dá A Katsuki Até a loira A loira do banheiro Aqui, a loira do banheiro A loira do banheiro Meninas A loira do banheiro Hoje em dia Hoje em dia Eu acho que ninguém sabe O que é a loira do banheiro Loura do banheiro Eu lembro É a Kaguia? A Kaguia apareceu? A loira do banheiro Eu sei que é a loira do banheiro Gente, deixa eu ver TP Alex É Ali, 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 ali TP Alex O que é? A loira do banheiro A loira do banheiro O que é que eu? A loira do banheiro Minino Minino Ué Pedro, Pedro, Pedro Pedro é forte Molo O White Ele foi nada nele Pedro tá vindo Em mim, se ocupe Não consigo Cadê? Cadê? Ela? Sei lá, ele, ela Sei lá, o que é o Moshiki O que que é? É só não é puxar É, puxou Aí demorou E puxa no meu resto, Mob? Gente, o Kripa Mano, o Moshiki é forte Socorro Socorro Mas sabe o que é paz, amor? Carinha, amizade, esses panhas? Calma aí Menina, é muito forte Vamos ver Mano, o Moshiki é muito forte, cara É legal, né? O Gui faz esse negocinho Mas não tira Mano, o Moshiki é forte O Alex, onde você tirou o Moshiki? Ué, tava aqui na frente do Ngo do Hokkaido Era que eu morri Ele spawna Ai, será que é assim? Caraca, mas é muita hora Será que é assim que pega a chakra Otsutsuki? Aparece do nada assim? Não sei, mas ele tá cabelando muito nada Mas tem que um Seiju me mutou aqui Mano, ele é metade da vida dele ainda Você tem noção disso? E a Biju Dama? Mano, ele é muito forte A Biju Dama não faz nada Tá zoeira, né? Biju Dama, não, é o Rasen... Mas, até, ô, Pedrão Meus efeitos, acho que tá acabando Família, preciso de ajuda, socorro Você tá me matando, velho Toma, amateraço Você fica entrando na minha frente? Ó, tô do teu lado O Alec é super útil, né? Vou usar o She-Header e não sei quem Fechado Não, não Sem noção Eu também, gente, com isso Aí, passando a metade Ô, você não percebeu, Neguim Você que tá sozando de matar Você não é o... O meteoro mais nessa atualização Cadê o meteoro? Ah, só no nome dessa atualização não tem mais Pô, velho, aquele meteoro? Vamos mostrar pra vocês Quem te matou? Ó, o Alec Ah, vamos mostrar aqui, o Alec Aham, deve ter sido o Abomoxique Mano, mas... O Abomoxique pode ser forte Mas eu também, isso me fixou Só foi com esse cheiro não, viu? Chega, mas tem nada Tá doendo já a minha mão É porque eu tô bem no chão O Alec morreu Não aguentou o Abomoxique não O que que é, dropou? Ah, é meu Calma, eu tô esperando Eu fui primeiro Calma Eu fui primeiro É meu, hein? Cheguei É meu, hein? Oxe, não tem nada a ver com tu Eu, hein? Que que é, Jutsu? Mentira, isso aqui eu vou te dar Porque você não tem nada Eu vou te contar O bicho idútil é o Alec na série aqui, viu? Mas tu dropar aqui as coisas inútiles Terem uma inventária? Ah, pra cá Você vai ficar pra amanhã Você vai ficar pra amanhã Muito trabalho Eu quero ver... O Alec explodiu aqui dentro da casa Mentira, mentira Foi o Pedro O Alec explodiu Eu vi, eu vi mesmo Eu vi, foi, eu vi isso mesmo A culpa do Alec Moral, o Gui some Ok, porque eu ando rápido Como é que você fala isso? É, então Por que o Susan não acaba... Ah, é o espaço dele É, então Não precisa acompanhar Ok, deixa eu... Gente, eu quero tentar fazer missão Legal, né, menino Até eu chegar Legal Tira isso aqui, não quero isso aqui, não Aí, ó 32 Menino! É o Hiroko! Hiroko? Nem lembro disso Hiroko, você tá some, velho Menino, o nome do moleque é Hiroko Morre aí Não sabe nada de Naruto Vamos ver se isso funciona Cara, chato, mano Ai, tá aqui Ai, Hiroko Ai, boa Agora vem o Sasori Agora... Ah, por que que... Ah, aquele... Aquele corcunda de Notre Dame, né? É, então O nome dele é Hiroko Sasori Eu matei o Gui, se quer ele O Pedro do nada O Pedro do nada Tira uma força Meu Susan, acaba, Pedro Não sabia? Acaba? Ai, recuperou Meu Susan, não tá acabando, não Recuperou do nada aqui, tudo Ali, ó O Sasori tá aqui, ó O Sasori, ele já foi tudo embora O Pedro fazer a mesma missão, eu adoro Acabou? O Mega Chakra Cadê? É, não funcionou, não Ué, de novo? Não funcionou Ah, o Gui tem que eliminar É, o Gui tem que eliminar É, o Gui tem que eliminar É, o Gui tem que eliminar Vem corcunda de Notre Dame É muito esquisito Ai, gente, esse bicho era feio, viu? Aí Agora vem o Sasori Maranete, Maranete Deixa eu matar o Maranete aqui Toma, Maranete O Gui tem que matar Vai, Gui O Gui tem que tá eliminando Agora você, que você mata aí Ele não tem vida Nossa senhora, ó, Gui Vamos passear Ele tem vida, mas morre Mas não mostra a vida, velho Ah, então eu não mostro mais Aí morreu Morreu Ele quer dizer, eliminou Vai, eliminou Vai, vai, vai Tá, vamos ver, vai Você não vai mostrar o Carma não, Gui Eu tô curioso Amigo, eu vou fazer o próximo episódio Dá trabalho Na SB a gente faz, não Que isso? Ah, o Hidan Nossa, mas... Oh, beleza O Kakuzu tá incrível aqui Você quer passar o Kakuzu? Kakuzu veio de outra dimensão Eles são sem vida, cara Ai, que agonia Ah, eu tô na... Ah, o Kakuzu Ô, beleza Vai ter a raza, hein, Pedro Errei, velho Mano, o bicho aqui é forte Ele tem uma boca Aí, boa, boa, boa Aí, tá no modo O que é agora? O que é o Pedrão? Olha O que é o Pedrão? Ai, é minha Ai, pegou Eita Que da hora Que da hora Isso aí é um soco? Sim Gente, quem quer essa caveira? Que da hora Joga longe, hein Quem quer? Que era? Morre isso Morre isso Morre isso Sem querer, menino Quanto de dano dá? Não fala que não dá nada de dano Calma, menino Calma Eu tô sem nada Toma, velho Toma, porrada Esse aqui foi o que eu exponei também? Depois? Foi, 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 foi Ah, eu tô ali, gente Na floresta ali Elimina ele Antes que minha missão não vai Mas menina Você tem que matar Você que tem que matar Mas dá pra tirar um pouco de dano Não dá não? É, mas eu tô com medo de matar Ai, mano, insuportável Mas aí não morre não Ou o Zeta Caveira Não morreu o Zeta Caveira Morre, velho Não, gente Eu tô gostando do lado onde Naruto não Que enche o inventário Eu vou falar pra vocês Nossa, insuportável Ai, foi eu O Jutsu no, no Ah, eu vou dar o Kakuzu É hidropor ritual de novo Tem dois Aqui, aqui Faltou o Kakuzu Cadê o Shikuzu? Aqui o Kakuzu Mano, o Kakuzu ainda tem Vai ter a forma dele, né De cabelo Então A outra baieira Achei que eu ia liberar uma biju Cadê você não vai pegar A espadida não? De quem? Mas eu achei que tá bom Eu tô devorando mais Quando eu peguei o coisa Foi mais rápido Mas você sabe Tá, morreu Foi, foi, foi mais rápido Não dá pra saber Se foi o negócio ou não foi Não liberou nenhum biju Deixa eu ver Se liberou algum biju Ai meu Deus Beiju Ah Liberou uma tataminha Minha, minha, minha 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 Minha, 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 minha Ah, pode, pode, pode Mas isso vai ficar pro futuro Porque a gente precisa Tem que dar pro, tem que dar pro negócio Gente, comenta pra mim aí O Mas a gente tem que eliminar ela ainda, entendeu? Ah, é verdade Então, gente Comenta pra mim Quando a gente consegue chakra Otsu, tshu E aí Eu vou precisar de ver essas informações E vamos fazer O karma pro leque, leque Porque Olha, leque, leque Que fraco, hein Deixa eu contar Ele morre assim Dá um Susaninho Dá um Susaninho Viu, ele morreu Não tava pro Pedro, não O Pedro tá correndo Me dá um Susaninho Que eu fico feliz Tava procurando ele ter na mão aí Tava procurando ele ter na mão aí Tava procurando ele ter na mão aí Ihiii Mas o pedido sumiu, velho, virou pó Mano, ai tudo isso, na moral, desportável Vem cá, vem cá, duvido Duvido, vem cá Kamui Ah, ele foi mais Ele foi mais diversão Eu tenho, você me dropou Eu também tenho Eu venho pro meu lugar, deixa eu ir, deixa eu ir O problema é que eu fico preso, mano, aqui Toma pena, tchau, Elen Tchau, Elen Tchau, Elen